Bom senhores, enfim, a galera que estava querendo um gráfico integrado mais potente vai ter como jogar sem uma placa de vídeo. Então hoje a gente já fez a nossa análise completa do Ryzen 5 8600G, do Ryzen 7 8700G, então lá vocês conseguem ver nossos comparativos de performance. Esse aqui é um vídeo com um objetivo mais pragmático, a gente vai jogar e mostrar pra vocês a performance dele em ação, pra vocês terem uma ideia de qual é a performance que você consegue rodando num Ryzen 5 8600G sem placa de vídeo, sem usar uma placa de vídeo dedicada e também depois a gente vai lá, faz o upgrade e mostra pra vocês qual é a performance que ele entrega, se depois você decidir colocar uma placa de vídeo, não precisa ser uma 4090, a gente é exagerado aqui na Adrena, mas pra ter uma ideia de até quantos quadros a gente ainda consegue depois quando decide fazer o upgrade pra uma placa de vídeo. Então, para o tio Vinheta! Ok, enquanto tá fazendo aqui os shaders do COD, deixa eu mostrar um pouco das especificações da máquina que a gente vai fazer os testes. Então, é o 8600G, a gente tá fazendo esse teste com o cooler que vem por padrão, que é o Wraith Stealth, também conhecido como o pior cooler dos Ryzen, é o mais básico, que vem com os modelos mais de entrada possível. Esse processador tem um TDP de 65 watts, então, em teoria, pode ser compatível. Vamos ver como é que ele vai se comportar ao longo do gameplay, mas acho que seja possível você fazer essa combinação e não ser punido com thermal throttling ou com a rotação da fama muito alta e fazendo barulho, mas a gente vai descobrir isso jogando. O resto das especificações, então, ele é equipado com 6 núcleos e 12 threads, então ele tá até fazendo relativamente rápido os shaders, é um processador com uma boa performance, de novo, para mais detalhes da performance dele, vocês podem ver a nossa análise completa. E o destaque vem aqui para a parte do Radeon 8600G with Radeon 760M Graphics. Então, os gráficos que nós temos aqui é o Radeon 760M. Esse aqui é um gráfico integrado que traz o total de 8 unidades computacionais em RDNA 3, já bem atualizado na parte da micro arquitetura, é algo que a gente só tinha visto, por enquanto, em notebooks ou em projetos como aqueles NUCs, aqueles micro PCzinhos, já testou, já chegou a testar um modelo que tinha esses gráficos, a gente tem uma ideia de que é um gráfico integrado bastante forte. Na parte das memórias, nós estamos usando dois módulos de 16GB, nós temos um total de 32GB, são duas memórias Kingston Fury, elas estão operando a 5200MHz. Nos nossos testes, a gente recebeu um kit até mais rápido que isso, a AMD tem recomendado para quem puder montar e conseguir estável, 6400MHz ajuda principalmente quando você for usar os gráficos integrados. Quanto mais rápido as memórias, melhor para a qualidade, para a performance dos gráficos integrados. Como é com praxe aqui na Adrena, a gente roda os testes na frequência que a AMD ou a Intel, qual for a empresa, dá garantia. Então, 5200MHz é a frequência que a AMD dá suporte oficial, nós vamos parar nela até porque também 6400MHz é uma memória meio cara, e aí começa meio que perder o propósito de você ter economizado não comprando uma placa de vídeo. E fechando como nós estamos usando as ROC B660 Pro, com a nossa placa de placa-mãe, então esse é o kit que nós estamos montando inicialmente. Então vamos lá, terminou os shaders, hora de jogar um pouquinho. Ok, descendo, e na real está mais promissor do que eu achei que seria, tá? Isso aqui é a configuração do jogo do mínimo e a resolução em Full HD. Eu ainda não tive que chutar a resolução para baixo, não tive que usar a escala de resolução ainda, e eu já estou jogando a 60 frames, bem bom na real, bem bom. Para um gráfico integrado, claro que dá uma chorada, quando eu estou aqui em queda livre e eu vejo mais do mapa, eu chego até uns 45 quadros, mas... Ó, na parte externa eu já chego a passar dos 60 quadros. Cara, antes mesmo de começar, então já vamos mexer em umas configurações, porque esse aquecimento já me mostrou que a gente está quase lá. Está quase pegando acima dos 60 quadros o tempo todo, boa parte do tempo está acima dos 60 quadros, o próximo pelo menos, e eu não estou usando ainda escalas de resolução, eu posso usar, por exemplo, já tem até o FSR 3, se a gente quiser ver o que acontece. Vamos usar por enquanto ele só no modo qualidade. Então a gente vai renderizar esse jogo em HD e ampliar via FSR para Full HD. O input lag está bem legal, tá? Eu realmente estou tendo um começo melhor do que eu achei que teria, estou surpreso com a performance que eu tenho com o gráfico integrado. Eu já joguei com esse gráfico, só que é sempre em notebooks, em lugares em que a alimentação de energia está mais restrita, né? A gente está usando aí uns 65 watts na 760M, olha como tem essa margem extra está dando um baita respiro, está dando uma possibilidade de pegar mais performance. Tive o primeiro dropper abaixo do 60, esse cara está parado? Deixa eu chamar a arma daí, a gente briga, peraí. Aí, cheguei. A linha do frame time está oscilando aqui ou ali. Uh, ia! Eu estava brigando com algo. Eu não consegui subir aqui. Nossa, tem muita gente brigando aqui. Vamos usar o gerador de quadros. Então, vou vir aqui e habilitar o gerador de quadros, aplicar. Detalhe, né? O Riva, às vezes, ele não reporta, mas aqui, aparentemente, ele está reportando a diferença do gerador de quadros, porque a gente está jogando agora uns 80 quadros. Não era uma taxa de quadros que a gente tinha antes. Ai, que chato, mano. A gente nem desceu, mano. Tu está mexerando já. Está chegando a 100 quadros. Isso é menos bom jogando do que vocês pensam. Eu sei que vocês estão pensando, porra, 100 quadros é quadro pra caramba. Não está responsível. Esse é um problema do gerador de quadros. Ele não chega a ser um placebo, porque como ele está gerando mais, ele tem criando mais quadros de interpolação, a imagem fica, em teoria, mais fluida. Fica um gameplay exibido sem quadros por segundo. Então, o vídeo em si fica mais fluido. Mas, para mim, que estou jogando, eu estou tendo um feedback esquisito, porque a minha latência de comandos não reduziu. Os quadros intermediários, eles não têm informações... Primeiro, não tem informação do motor do jogo, o quadro intermediário. Segundo, ele está adiando a exibição de um quadro para dar tempo para exibir o quadro gerado pelo gerador de quadros. Particularmente, estava melhor jogar sem ele. Então, vamos ver aqui... EFZR3... Vamos desligar isso aqui. E vamos forçar um pouquinho mais a mão na resolução. Nossa, que arma ruim. Eu prefiro... Nossa, doeu essas balinhas, hein? Doeu essas balinhas que eu tomei, hein? Eu bati todos os botões errados das interfaces do COD nos últimos três segundos. Só faltou apertar Ctrl Alt Del. Cara, dá para jogar. Não é como você deve jogar Warzone. É um jogo competitivo. Precisa de hardware pegando aí uns 150 quadros, se você quiser ganhar uma trocação de bala. Mas está sim dentro de um patamar em que você joga. Você põe qualidade baixa, põe Full HD, liga aí o FSR no modo desempenho. Talvez a gente rode ele melhor ainda se eu fizer isso aqui. Em vez de FSR3, eu vou usar o FSR1 mesmo. Vou pôr no modo equilibrado aqui. Não vai ficar bonito. Não, não ficou bonito. Mas, ó... Sem quadros. Dessa vez eu não estou usando o gerador de quadros, então a latência dos comandos está ótima. Não é bonito. Você não vai gravar o gameplay e publicar orgulhosamente na internet, porque vão perguntar se isso é Minecraft que você está jogando. Mas você está jogando. Eu me assustei comigo mesmo atirando. Batendo mouse em alguma coisa aqui. Eu não sei se o Switch é muito sensível. E assim, o uso do... Eu vi um cara lá no fundo, apesar da resolução baixa que eu estou jogando, eu vi um cara lá, uns pixels, atravessar a rua. Apesar da... Ver que a taxa de quadros até que está legal, ó. Olhando, pensando no processador, né? Mas a gente vai poder testar isso melhor. Nossa senhora. Não, essa arma aqui não vai ser que eu vou ganhar dele. Essa arma que eu estou é ruim. E eu não troquei. Eu continuo com ela. Ela tem outro modo? Não, esse é pior ainda. Single shot. Daí sim que não vai dar certo. Um stunter aqui ou ali, só. Cheguei muito lá embaixo. E aí me mataram de vez. Começo bom, tá? Vamos para os próximos games. Vamos ver se isso se mantém. Beleza, vamos para o jogo que alfabetizou todo mundo no Brasil em FPS. Tomem uma olhada no CS. CS2. Au! Essa bala doeu. Eu comecei com a configuração do baixo. Quantas vezes eu morro até eu terminar de mostrar as configurações para vocês? Vamos ver. Full HD com a configuração do baixo. Estamos aí em 127 quadros. Essa AWP está doendo, pô. Cara, chega a pegar... De 150 a 200 FPS. Full HD já. Não estou nem baixando já a resolução. Ah! Deixa eu ver aqui como é que está as configurações de... Não, antes de serrilhado. Não. Ah, o FidelityFX Super Resolution está no modo equilibrado, que é o preset padrão aqui. Eu vou colocar ele no modo qualidade para ver como é que ele fica. Não senti uma diferença tão grande na taxa de quadros. E acho que deu uma melhorada um pouco nos gráficos. Está me incomodando muito o antes de serrilhado do jogo. Vou desligar. Vamos... Vamos rodar nativo em Full HD. Mesmo que eu não use... Olha, realmente vai ser encerrilhado. Ficou bem melhor agora. Porra! E eu ainda estou jogando em 120, vai. 120, 120... Ah, 40 quadros. Essa galera de AWP está xarope. Ah! Eu jogo a mais de 100 quadros, mesmo que eu desligue todas as tecnologias ali do FidelityFX. Super Resolução. Mesmo que eu não baixe a resolução renderiza inativamente em Full HD, eu jogo a mais de 120 quadros. E principalmente aqui nos comandos está muito... Muito responsivo. Tipo, eu estou perdendo de ruim. Mas o gameplay está fluindo bem. Ok, aquele cara se teleportou e eu acho que foi rede. Eu acho que isso não foi taxa de quadros, não. Eu acho que a rede deu uma baleada. Sou o rei de chegar atrasado nas brigas. E daí morrer para os dois. O próximo game que a gente vai dar uma olhada é Cyberpunk, porque a AMD prometeu. Quando eles anunciaram os processadores 8000G, eles comentaram que ia ser viável jogar até mesmo um game pesado e moderno, como é o caso do Cyberpunk. E o começo está bem bom, tá? Eu estou rodando aqui esse trecho a 40 FPS. Deixa eu já mostrar para vocês o que eu configurei aqui. Eu coloquei ele em... Estamos jogando em Full HD e estamos usando o preset do médio. Eu venho aqui no médio, eu só tiro o FSR do modo automático e coloco ele no modo qualidade, para a gente ter um teste mais fixo, né? Não deixar a resolução ficar variando de fundo e a gente não saber como ele realmente está performando. E temos 36 quadros. Especialmente se você rever os nossos vídeos do lançamento do Cyberpunk. A gente tentou rodar no PC da crise, no PC baratinho. Dá uma olhada no que era aquele jogo rodando nos gráficos integrados da época do lançamento do Cyberpunk. Ver ele atingindo aqui 40 quadros em Full HD e qualidade média. Então, tipo, eu não estou nem chutando o balde de jogar em HD no mínimo. É... Bom, não é nada mal. Ele não consegue ficar muito estável. O frame time está um pouquinho bagunçado. Mas isso é aquele cenário em que a gente pode vir aqui. O Riva pediu para ele travar 30. Ligar o V-Sync ali para garantir que não vai ter tearing. Ó, a guardinha do frame time está bem mais estável. Essa parte do mercado é um lugar que a gente testa muito aqui no Cyberpunk, porque é um lugar pesado. E olha como está indo de boa, ó. Um stutter aqui ou ali. Meti a bala e saí voando. Para o processador é tranquilo, né? Porque o 8600G sobra para encarar um gameplay a 30 FPS. Então, parte do processador não tem muito erro. O 760M, né? Que é o gráfico integrado do Ryzen, que sofre um pouquinho, mas está conseguindo. Me pergunto se a gente conseguiria jogar 60 frames. Então, eu vou vir aqui e fugir do problema que eu criei para mim mesmo lá atrás. E vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em gráficos. Eu vou tentar usar o FSR no modo automático. E vamos tentar um V-Sync a 60. Tem que liberar lá no Riva, né? Soltar os quadros. E vamos lá. Deixando a resolução variar por conta, ele está indo até uns... Não está subindo... Eita, 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 eita. Estou tomando bala na orelha aqui. Ele não está subindo tantos quadros. Provavelmente o FSR não está sendo tão agressivo na redução da resolução o suficiente para a gente ir em direção aos 60 quadros. Mas eu posso forçar a mão. Outra performance. É, eu acho que a gente não tem performance gráfica para querer buscar 60. Quer dizer, ó, quase. 50. Corre. Corre, filhão. Corre. Olha, dá até para jogar uns 60. Triste que está meio gelatina, tudo, mas... É meio que 50, 60. Em Full HD. Quer dizer, nem sei que resolução é essa agora. Longe de ser Full HD. A resolução final de Full HD é FSR, mas... Está renderizando... Calma, moço. Estou só de passagem correndo com uma arma. Agora vamos fazer uma outra coisa. Esses gráficos integrados, eles têm Ray Accelerators. Eles têm, então, as 8 unidades computacionais do 8600G. O 8700G tem 12 unidades computacionais. Cada unidade computacional RDNA 3 tem um acelerador de traçamento de raios. Isso quer dizer que, em teoria, eu tenho hardware para acelerar Ray Tracing. E eu vou fazer... Por quê? Porque não. Já que tem. Então, estamos naquele preset com configuração média que a gente rodava 30 FPS, que eu sei que não vai dar certo. Então, eu vou vir aqui e vou habilitar no modo Ultra Performance, porque a gente vai precisar de toda a performance que der, porque eu estou prestes a fazer. E eu vou ligar o Ray Tracing. E a gente vai ligar só os reflexos. Estou tendo 30 FPS na minha tela, com o Ray Tracing habilitado. Vamos lá admirar os reflexos. É claro que eu tive que baixar a resolução para o nível miopia extrema, mas vamos lá admirar os reflexos que eu ganhei em troca. Olha ali, olha. Olha esse reflexo horroroso. A qualidade mais baixa possível de um jogo numa resolução ultra baixa. Mas olha como eu consigo ver a rua. Isso é a rua lá do outro lado? Eu nem sei onde ele aplicou reflexos. Ele aplicou reflexos em áreas tão pequenas. Aqui parece ser. Eu olho para as coisas para ver se eu identifico os reflexos, mas eu até acho que ele aplicou realmente em níveis bastante baixos. Eita, eu consigo ver a cidade ali atrás de mim. Olha os prédios refletidos no vidro do cara. Olha o Brooklyn Barista. Então tem Ray Tracing. Eu estou rodando a 30 quadros. Eu tive que pôr no modo ultra desempenho, então a resolução que eu estou rodando isso aqui para conseguir 30 quadros com Ray Tracing é deprimente. Mas dá. Eu estou jogando Ray Tracing gráfico integrado. E a taxa de quadros até que está boa. Está tão bonito quanto eu imaginei que eu teria que configurar. Mas eu tenho 30 quadros. Beleza, e agora vamos dar uma olhadinha em Fortnite. Eu coloquei o jogo no modo performance, porque é um gráfico integrado e porque é um jogo competitivo. Então o foco aqui é pegar altas taxas de quadro. Então eu estou naquele modo de renderização de desempenho, que fica feio. E vamos lá. Info HD. O jogo fica feinho, mas ainda dá para ir, cara. Eu acho que todo mundo que jogou no Switch já viu coisa pior. O curioso do Fortnite é que ele vai pesar nas duas partes do componente desse hardware. Porque nós temos um processador que vai passar trabalho, porque o mapa é grande, tem muitos jogadores. E a placa de vídeo... Não é que o Fortnite seja horrivelmente pesado, mas é que é um gráfico integrado, né? Então ele também... Ele renderiza fofo. Ele não vai muito longe. E chegando no chão, nós temos belos 200 frames aqui. Dá para perceber que o gargalo é bem vinculado à performance. e varia, né? Na verdade, porque o uso da 760M dá uma variada, não chega a pegar 100%. Então nós temos, na verdade, os dois componentes sendo relevantes aqui. Se é realmente o que o CPU está limitando, a gente pode puxar um pouquinho mais. Aqui a escala de resolução, por exemplo. Nós estamos em... Vamos para 100%. É, ó. Deu para aumentar a escala de resolução. Está com uma margem nos gráficos para a gente jogar acima dos 150 quadros e subir um pouquinho a qualidade gráfica em alguns momentos. 100 frames. O gameplay está até estável para os padrões do Fortnite. Ui, minhas costas. Tá, foram esses dois. Ai, eu sempre arranjo uns boss para enfrentar nesses gameplays que eu faço. Impressionante. Eita. Toda vez que eu estou começando a resolver o problema, eu resolvi os minions primeiro, vai. Pô, joga e carrega. Nossa senhora. Tá, ó. Ah, que eu vou morrer com essa coisa aí. Estamos passando dificuldades. Pôs bot. Só bala na cara, filhona. Assim, o fato de que eu acabei me distraindo, me empolguei com o gameplay. Fiquei uma cara aqui tentando só para ganhar a dela dos NPCs. E o quanto o jogo fluiu ao longo disso me deixa bem claro que sim, o jogo está rodando bem, muito bem. Está bem tranquilo de jogar nessa configuração. E acima dos 100 quadros, boa parte do tempo, o frame time, quando balança, não está me atrapalhando, né? Ele dá umas osciladas, às vezes dá um stutter aqui ou ali, mas nada que eu possa dizer que estou jogando mal por culpa dos gráficos integrados. Se eu estou jogando mal, porque eu estou jogando mal. Ok. Configurado, então. Não deu. Qualidade mínima, mas não deu. Vamos lá. Isso aqui é Full HD sendo renderizado em HD, com o preset do Tudo Baixo. E o resultado é que não conseguimos pegar 30 frames. A gente está em cinemático de 24 frames. Olha que jogo bonito, olha que jogo bonito, olha que jogo bonito. O que a gente pode fazer é chutar de vez o balde. Tenham piedade do que vocês estão prestes a ver. Eu vou pegar aqui. Qualidade nós vamos pôr no modo Ultra Fucking Desempenho. Tem tão pouco o frame que eu não estou conseguindo... Eu escuto a chuva, mas eu não vejo... Não consigo ver a chuva. Ela não aparece na tela. A chuva sumiu. Dos mesmos criadores, e se abriu, está rodando. Nós temos o... Se chove, mas eu não vejo. Está chovendo? É louco que rodou, assim. É um dos jogos mais pesados, se não. O game mais pesado que eu consigo pensar hoje. Ele, o Immortals of Avian também pesa bastante. Esses lançamentos do final do ano passado, do meio do ano passado. Alguns jogos que realmente trucidaram os GPUs. E a gente consegue jogar no modo Ultra Desempenho, mas... Não dá. Deixa eu tentar só o meio do caminho ali. Que assim, sei lá, equilibrado. Podia ter um modo Resolução Dinâmica. E aí, a gente vê o que ele consegue mirando em 30. Já no modo... Até aqui já não foi. Já não consigo mais 30 frames. Ok, para não dizer que rodou tudo, Alan Wake não deu conta. Alan Wake é muito pesado em GPU, e o resultado é que não deu para nem mirando em 30. Tecnicamente dá para jogar ele. Como vocês viram, eu colocando no modo Ultra Desempenho. Eu ainda não estou vendo a chuva. Deu para jogar, mas não é essa visão que os desenvolvedores do jogo tinham para você apreciar o game. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos jogar um game, mas vamos combiná-lo com uma RTX 4090. Então, vamos focar principalmente na performance em processador, porque obviamente a 4090 vai sobrar. Vamos ver quantos quadros a gente vai conseguir empurrar com o COD, que já vai, no modo Warzone, já vai nos dar uma ideia da performance do processador. Ok, vamos lá. Pós-upgrade com uma 4090. Eu configurei no Full HD no Ultra, porque eu tenho uma 4090. Eu não ligo. Quero ver a gente bater os 100% de uso dela. Acho pouco provável. E é isso aí. Nós temos aí um gameplay agora, nos 150 frames. Vamos esperar o gameplay começar para a gente ver claramente a performance dela. Beleza, está rodando aí uns bons 50 frames esse começo aqui. Vamos descer ali. Qual é a taxa de código que a gente vai ter depois de pousar. Mas hoje, a experiência que a gente tem com processadores é que rodar na casa dos 200 frames é algo que você só vai ter com os processadores mais rápidos do mercado. E qualquer processador que mantiver algo acima dos 150 já está se saindo bem. O Warzone é um jogo pesado para processador. Inclusive está com uso alto, para ele ser um 612, ele está com mais de 80% de uso. É um jogo que tem usado muito mesmo o processador. E aparentemente é isso que nós vamos ter. 150 frames é um bom resultado. Está tendo um tearing aqui. Está tendo um stutter aqui ou ali mais localizado. Mas em geral é mais de 150 frames. Leva uns 20 minutos para recarregar essa arma aí. Qualquer momento agora. Qualquer momento agora é recarregar. Cara, está tendo um pouquinho de stutter. Mas raro, raro. Não é algo que está comprometendo a meio gameplay. E eu estou jogando... Aqui eu estou tendo um gameplay... Aqui está pegando 130, 140, mas é uma parte do tempo uns 150. Ah, essa é perdida. É bom. É um bom resultado. Ele empurra uma boa taxa de quadros combinada com uma 4090. Eu provavelmente não colocaria uma 4090, a gente já está sendo um pouquinho exagerado aqui. Mas realmente o intuito aqui foi ver o máximo de quadros possível, né? 4090 leva um tempo curtíssimo para fazer cada frame. Bom, vamos lá. Então impressões. Primeiro, sim, é o gráfico integrado mais potente que a gente já testou. Não dá para cravar que ele roda tudo porque o Alan White... Ele roda, mas definitivamente não é como eu jogaria ele. Ele praticamente roda qualquer coisa. Então realmente é um upgrade perceptível versus um 5600G, 5700G e qualquer gráfico integrado que a Intel já fez na sua vida, na sua história. É realmente muito mais robusto. É algo que eu indicaria para você montar uma bancada, por exemplo, temporariamente você não vai ter a placa de vídeo, você já tem um bom processador e um gráfico integrado que roda qualquer jogo. Um CS2 vai rodar tranquilo, Dota vai rodar tranquilo, Fortnite... As franquias mais populares você provavelmente não vai ter dificuldade em rodar aqui. Mas não é um processador que eu recomendo necessariamente para todo mundo. Por exemplo, uma coisa que eu evitaria é se sua intenção é usar uma placa de vídeo. Apesar do 8600G não ser muito inferior a um 7600, por exemplo, você tem algumas reduções. Então, por exemplo, você tem menos cache de nível 3 porque você perdeu um pouco de área para incluir o gráfico integrado. Você perde algumas linhas PCI. Então, por exemplo, a gente jogou aqui com a 4090 em X8. Não é nenhum problema rodar em X8 na tecnologia PCI 4.0. Tinha muita largura de banda para a 4090 ainda. Mas é um tipo de redução que se você vai usar sempre uma placa de vídeo, não tem muito por que você comprar um processador com final G. Algumas exceções, por exemplo, pode acontecer de se o 8600G está muito mais barato que o 7600, eu acabaria aproveitando essa diferença de preço. Então, se você conseguir economizar uma grana. Mas pelo gráfico integrado em si, não tem muito por que você ter ele se você já tem, por exemplo, uma placa de vídeo dedicada. Ele também tem porções como, por exemplo, a NPU. Agora, tem uma porção ali que acelera a Machine Learning nessas processadores séries 8000. Mas, de novo, se você tem uma placa de vídeo dedicada, elas também aceleram muito bem esse tipo de trabalho. A NPU vai ter mais eficiência energética, mas você está no desktop. Então, provavelmente você não está preocupado com gasto de bateria ou algo assim. Bom, galera, então são essas as nossas impressões. Realmente, parabéns, MD, o gráfico integrado mais potente que a gente já testou. E um upgrade para a galera dos Ryzen Final G, que faz você rodar qualquer game. Alguns meio feio, mas todos. Para mais testes, então, a gente tem a nossa análise completa do 8700 e 8600G. Vocês conseguem ver todos os nossos comparativos de performance, mais detalhes e impressões por lá. Também assina o canal, se a gente talvez faça uma live testando o 8700G, a gente ainda está vendo o que a gente vai inventar com esse cara aí. Então, se vocês quiserem ver ele em ação em live, é possível que a gente invente isso. Assina o canal. Vocês não perdem essa live ou qualquer outra coisa que a gente inventar por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.